Música Estamos aqui com o nosso terceiro episódio da Atralcraft Acho que esse aqui é o nosso terceiro episódio, então bora lá para a primeira pessoa Beleza pessoal, tamo aqui, eu to aqui também com o Probus Laranja Eu não sei se aqui é o nosso terceiro episódio, mas não sei se é o quarto ou terceiro, acho que é o terceiro episódio Pior que eu nem sei se é o terceiro episódio Tá, eu preciso de madeira, porque madeira tá escassa aqui no servidor, né Madeira tá escassa, e também comida E também, eu to pensando em ir para a minha mina E fazer uma passagem para fora Olha uma cabra, que bonito Ele matou, ah não Ele não fez isso Ele matou a cabra Por Que Você Fe Não, calma aí Fez Isso O cara matou a cabra, do nada Do nada o cara mata a cabra Nossa, agora eu fiquei triste Nunca encontrei uma cabra, eu queria uma cabrinha no Mine Não, cabra no Minecran já encontrei, né, mas eu queria só uma cabra Mano, por que ele matou a cabra, véi? Não sei Ai meu Deus do céu, ele matou a cabra Tá Eu quero pegar madeira para poder ir para a minha mina E também fazer, né, um caminho até a superfície na mina E também fazer uns trilhos com carrinho para poder voltar para cima E também voltar para baixo Vai ser bem melhor Calma, deixa eu matar zumbi aqui, né Mano, é sério, comida aqui no servidor que tá mais escasso Mano, toda vez que eu anoitece aqui no servidor, né, do Minecraft Mano, vem muito zumbi, muito zumbi, muito, muito, muito Vem mais de 20 Ou 50 Vem mais de 50 vezes aqui no mapa Isso é muito chato, vem mais de 50 zumbi Eu sempre morro, véi Tá, olha outra cabrinha aqui Essa cabra aqui, olha Oxe, ela pulou, véi, que bonito Bonitinha essa cabra Pior que eu não tenho, é... Corda, né, pra poder levar ela pra casa Só que eu não tenho nenhuma casa ainda Que isso aqui que ele tá construindo Acho que isso aqui vai ser uma casa que ele tá construindo Eu acho que vai ser Tá Apesar que eu ainda nem fiz o lugar pra esses axolotes aqui Eu acho que eu vou fazer, né, uma base subterrânea pra mim E fazer uma base pra minha... Pra minha... Pro meus axolotes Porque já faz tempo Já tô com eles aqui no servidor, né E bom, eu perdi um axolote meu, né Uma longa história aí, né Porque eu perdi um axolote Bom Pra que lembrar essa história, né, gente Então Vamos lá Ai, também eu quero fazer uma passagem pra minha mina aqui na superfície Porque, tipo, é... Ai, calma aí Como eu posso explicar isso? Eu quero fazer Uma base subterrânea na minha... Na minha mina abandonada Tipo, como assim uma mina abandonada? Tipo assim, eu quero fazer uma... Eu quero camar pra cima até encontrar a superfície E fazer um caminho até lá Vai ser porque é difícil? Vai Mas eu quero encontrar Vamos lá aqui Tá, vamos andar Aita, travou Calma, espero que não trave no servidor Tá Deixa eu pegar uma madeira aqui Eu tenho que ir pra ela cheio de madeira Porque sem madeira eu não consigo fazer nada Bom, pois... Pô... Pensar que eu consigo Pegar madeira lá na minha mina abandonada Mas eu não quero Porque vai dar pouca madeira Eu não quero pegar madeira de lá Então, deixa eu pegar então a madeira daqui Vamos lá Pegar madeira Pegar madeira Vamos lá Agora deixa eu descer aqui Mano, desculpa o porquinho Me desculpa, porquinho Mas a comida aqui no servidor tá escassa Me desculpa Desculpa, porquinho Me desculpa Bom, pra ser sincero Acho que a minha mina Era por aqui, velho Deixa eu pegar esse ferro aqui Que eu preciso muito de ferro Que eu vou fazer uma mob trap E também Eu vou fazer uma loja aqui no mundo, né Pra poder vender os axolotes Eu vou vender os axolotes Eu não sei o que que eu vou fazer Não sei se eu vou vender ferro Diamante Aí eu não sei Mas acho que eu vou vender por diamante Mas acho que ninguém vai ter diamante no servidor Eu sou o único que tem diamante Tá Agora deixa eu Encontrar a minha mina abandonada Bom, não tá aqui, né Bom Onde é que tá a minha mina Eu já não sei Bom Aqui embaixo dessa água, né Eu quando acabei pra cima Encontrei essa água aqui, ó Ó, tartaruga Vai lá pra fora Beleza Tá Ela tava por aqui, olha só 200 tartaruga Ela tava por aqui, minha mina Ela tava bem aqui nesse lugar, olha só Só que eu não tô lembrada mais Ela tava meio que por aqui Se eu não me engano Meio por aqui, gente Pior que eu não tô lembrada mesmo, não Lembrada eu não tô Mas tá bom Eu quero encontrar logo É Eu quero encontrar Um Uma pirâmide Uma pirâmide, né Só que eu não tô Aqui não tem bioma de areia Bom, bioma de areia aqui tem, né Só que É É Aqui tem, na verdade, né Falei tudo errado Bom, minha mina fica por aqui Se eu não me engano Onde é que ela ficava mesmo? Ai, meu Deus Acho que ela ficava por aqui Calma aí Opa, carvão Carvão importante Pra fazer tocha Bom Ela ficava por aqui Se eu não me engano Ficava meio que por aqui Calma aí Beleza Tá Pronto Pega essa Pega isso aqui Bom Eu vou descer aqui embaixo Não sei se eu vou descer aqui embaixo, né Mas eu vou descer Calma aí Deixa eu Pegar aqui Tocha Vê quantas tochas Bom, eu tenho 58 Já tá bom Deixa eu fazer MLG aqui Pronto Oxi Eu acertei Tomei dano Oxi Carvão Aqui tem dois zumbis Beleza Calma Vem cá zumbi Vem Vem Ué Não consigo dar hit nele Agora consigo Vem Toma Calma Vem cá Toma Matei Calma Matei Mata Beleza É como eu tenho esses zumbis aqui Agora eu vou explorar essa caverna aqui Bom Eu já explorei a caverna, né Só que eu quero encontrar mesmo É minha mina Abandonada Porque eu não tô achando ela, velho Eu tenho que fazer um caminho até lá, velho É difícil isso aí Bom Vamos lá Aqui então Calma aí Opa Beleza Tá Mano, essa água é muito bugada Eu não gosto de água 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 eu gosto, né Mas no Minecraft eu não gosto Porque tipo Ela buga Calma Calma Aqui Encontrei a mina Encontrei Bem aqui embaixo Beleza Tá Encontrei minha mina Agora Calma aí Oxi Tá, né Fazer o que Agora tem que achar muita coisa legal Bom Tem várias coisas que É Vê que eu não tô lembrado mesmo, não Não tô lembrado Tá Vamos tentar minheirar aqui então Vamos minheirar aqui Eu quero fazer Não Eu quero fazer uma ponte Por isso que eu tô pegando pedra Vou pegar essa pedra Isso aqui não é pedra Isso aqui não é pedra Na verdade Isso aqui é Ai, mano Eu esqueci o nome desse negócio aqui, velho Pior que eu não lembro mesmo, não Tá Beleza Opa Já achei aqui, ó Uma parte da caverna da mina Tá Beleza Bom Eu vou marcar isso aqui Que eu não quero me perder, né Pra ali Pra cá a saída Então Deixa eu marcar aqui, ó Pronto Marquei Agora eu vou avançar pra cá Passar pra cá Passar pra cá Deixa eu pular aqui embaixo Beleza Opa Tem que tomar cuidado Pra poder não morrer Calma, calma Beleza Passei Tá Bom, aqui tem muito minério Pera ainda que eu vou avançar Ainda que eu não vim pra cá ainda, né Por isso que eu não peguei todos Mas eu vou tá pegando isso aqui Pega isso aqui Pega, pega Beleza Vamos pegar isso aqui Pega Beleza Fazer MRG Beleza Beleza Aqui tem redstone É muito bom redstone Pra nós fazer Fazer Dá pra gente fazer muita coisa com redstone Sistema redstone Talvez alguma coisa É, por aí Tá Ah, e também Eu vou fazer Eu vou fazer um trilho É, até a nossa Até a superfície Com redstone Vai ser muito bom Calma aí Ai, não tenho Velho Que droga Tá Deixa eu pegar até redstone Calma, tem que pegar aqui Tem que pegar aqui Cuidado, né Pra ver se não tem lava Se não eu tô ferrado Eu não quero perder meus itens Ó Tá vendo, ó Às vezes aqui vai ter lava Por isso que eu não confio De fazer isso aqui, não Tá Ai, meu Deus Água de novo, não Ai Calma Eu vou ter que botar isso aqui Pronto Beleza Agora sim Calma Ó Água bugada Opa, isso aqui é muito bom Isso aqui é bom Isso aqui mata a pessoa Isso aqui é muito bom Esse espinho aqui Esse espinho Ele é muito, muito, muito bom Se você quiser trollar alguém, ó Eu posso usar esse aqui Isso aqui mata muito fácil Vou pegar esse bloco Esse bloco aqui é legal Vou pegar essa pedra A pedra sabe que você é muito legal Na moral Você já assistiu até o final Tá Agora eu tenho que encontrar um assolote Não vou encontrar agora não Eu quero encontrar uma lula Calma, a redstone ali Calma Eu quero a redstone Vai pra lá Vamos Vamos, vamos, vamos Olha aqui Olha os bichos Aqui tem creeper E também Outro tipo de bicho, né Então eu vou É... Tentar, né Não chegar perto desses monstros aqui Senão eu posso morrer E eu não quero Então eu vou avançar pra cá Eu quero ver o que tem pra cá Deixa eu ver pra cá Deixa eu vir Bom, aqui não vai ter nada, né Bom, eu quero avançar pra algum lugar misterioso Eu quero ir em algum lugar bem legal Pra poder achar novos minérios Que esses minérios que eu já tô aqui Já é bom Mas eu preciso de novos Preciso de netherite Bom, netherite eu não vou conseguir encontrar tão fácil Eu preciso de uma picareta de diamante Calma aí Pula pra cá Beleza Calma aí Beleza Tá Agora deixa eu É... Pegar essa redstone Bom, eu podia cavar pra baixo Eita Que susto Nem vi esse creeper Bom Continuando Eu podia cavar pra baixo Pra poder encontrar novos minérios Mas eu não vou cavar pra baixo Porque eu tenho muito medo de Eu cair numa Uma piscina Uma piscina de lava Bom, se eu cavar em dois blocos Não tem problema, né Porque assim Eu vou ver Aí Beleza Vamos lá aqui então Pegar aqui esse carvão Beleza Pronto Agora Deixa eu Fumar isso aqui em madeira Que eu preciso de madeira Vai dar um pack de madeira Um pack Vai Deu um pack Beleza Fazer aqui uma bancada Graveto Boa Deixa eu colocar aqui Fazer aqui picareta E uma picareta de ferro Caso eu encontre diamante Pronto Agora sim Agora eu posso fazer tanta coisa Calma, deixa eu vir pra cá aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa legal Eu queria achar também a casa do A casa do Arden, né Pra poder conseguir aquelas Aquela coisa dele lá, né Quando a gente faz barulho Ele renasce Beleza Bom galera O vídeo vai ficar por aqui Espero muito que tenham gostado Abraço Seu amigo Problem cinza Até o próximo dia Tchau 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 Tchau